Sou Teu Sou teu vaso, sou barro Sopre dentro de mim Tua vida, tua vida Sou Teu vaso, sou barro Sopre dentro de mim Tua vida, tua vida Sopre teu vento Venha sobre nós Sopre teu vento Venha sobre nós Sou Teu vaso, sou barro Sopre dentro de mim Tua vida, tua vida Sopre teu vento Venha sobre nós Sopre teu vento Desça sobre nós Sopre 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 Sobre nós Sobre teu vento Desça sobre nós Sobre teu vento